Bom dia, nós estamos dando o pontapé inicial dos trabalhos que vão viabilizar o Campeonato Mundial de Balonismo aqui em 2014. É uma competição de nível internacional, nós nunca tivemos uma competição com tantos atletas e equipes internacionais como nós vamos ter no Campeonato Mundial. São no mínimo 103 equipes que vão estar disputando aqui um Campeonato Mundial. Isso significa ter na nossa cidade, na nossa região, em torno de, se nós colocarmos 5 pessoas por equipe, que isso é muito pouco, nós vamos estar falando de 500, 600 pessoas aqui na nossa cidade, acomodadas nos nossos hotéis, consumindo na cidade de São Carlos, movimentando a economia da cidade e da região. Então, fiquei muito contente hoje de poder contar aqui, inclusive, com o prefeito de Tirapina, doutor Lomar, com o prefeito de Brotas, o doutor Sala, o prefeito Sala, e que, sem dúvida, serão cidades que também vão ter participação nesse evento tão importante de 2014. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC Jornal DBC